Em primeiro lugar, eu acho que as Forças Armadas, elas não estão, eu não posso falar pelas Forças Armadas, porque tem um ministro da Defesa, o Exército, tem o comandante do Exército, cada força tem o seu comandante. Eu vou dar a minha opinião como cidadão, né? Pela experiência que eu tenho também dentro do Exército, com mais de 45 anos. Então, o que eu vejo é que não existe essa, essa, vamos dizer assim, essa marcha junto com o governo? A instituição, vou falar pelo Exército, que eu tenho mais, minha experiência foi no Exército, é extremamente disciplinado, né? Presta todas as, sabe exatamente as honras e as deferências que tem que fazer ao seu comandante em chefe, ao presidente da república e aos outros poderes constituídos, à população brasileira, existe uma consciência institucional, né? Essa consciência institucional, ela é ligada ao Estado brasileiro, é uma consciência institucional que está ligada nas suas atribuições que tem na Constituição, não é um alinhamento de governo. O Exército não é partidário, o Exército não é de governo, não, ele presta todo o respeito ao presidente, às autoridades, aos poderes, à população, mas não tem essa caminhada junto com essa visão ideológica, com essa visão partidária, isso aí não existe. Uau!